Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre interações de polo instantâneo, de polo induzido, que vocês também vão encontrar na literatura como forças de dispersão de London ou forças de Van der Walls. Pronto. Para começar, a gente está falando de substância apolar, tá bom? A gente está falando de substância apolar. Professor, fala para mim alguns exemplos de substância apolar. Professor, fala para mim alguns exemplos de substâncias apolares. Bom, as principais substâncias apolares são os hidrocarbonetos. De uma maneira geral, os hidrocarbonetos são todos apolares. E se você olha para dentro de uma substância apolar, você vai ver várias moléculas. Eu vou desenhar aqui apenas duas moléculas. Aqui a gente tem uma molécula e aqui outra. Vamos trabalhar apenas com essas duas moléculas. O que acontece é que existe uma nuvem eletrônica circundando essas moléculas. Por uma fração de segundos, essa nuvem eletrônica pode se deslocar, por exemplo, para cá. Bom, se a gente está falando de nuvem eletrônica, a gente está falando de elétrons. Então, a gente vai ter, por alguns instantes, um polo negativo desse lado, por causa do deslocamento da nuvem eletrônica. Consequentemente, aqui na direita, a gente observa um polo positivo. Está vendo um dipolo, assim como você viu nas moléculas polares? Pois é, esse dipolo aconteceu por uma fração de segundos. Por isso, a gente chama esse dipolo de dipolo instantâneo. Está bom? A gente vai chamar esse dipolo de dipolo instantâneo. Ok. Se existe uma polarização, é razoável pensar que esse polo positivo atrai a nuvem de elétrons dessa outra molécula atrai a nuvem eletrônica formando aqui um polo negativo. Aqui na direita, resulta um polo positivo por causa do deslocamento da nuvem eletrônica. Mais um dipolo. Mas esse dipolo foi induzido pelo dipolo instantâneo. Por isso, ele se chama dipolo induzido. É muito importante você saber que essa situação de dipolo instantâneo e dipolo induzido dura apenas uma fração de segundos. Por isso, esse tipo de interação dipolo instantâneo dipolo induzido é mais fraca. Ou seja, a força intermolecular tem menor intensidade do que a situação de dipolo permanente dipolo permanente que é uma interação intermolecular de maior intensidade do que a dipolo instantâneo dipolo induzido e de menor intensidade do que a interação intermolecular do tipo ponte ou ligação de hidrogênio hidrogênio. Então, se você for pensar em termos de intensidade de força intermolecular ela cresce neste sentido a força intermolecular cresce nesse sentido. Para fechar esse assunto de forças intermoleculares a gente pode até fazer um quadro resumo Olha só a gente pode pensar numa molécula de uma maneira geral Numa molécula Essa molécula pode ser apolar como pode ser polar A molécula apolar se mantém unida por causa das interações dipolo instantâneo dipolo induzido como a gente acabou de ver nessa aula As moléculas polares podem ter dois tipos de ligações Uma delas é quando não tem hidrogênio ligado a flúor oxigênio ou nitrogênio E a outra é quando existe hidrogênio ligado a flúor oxigênio e nitrogênio Essa ligação quando não há hidrogênio ligado a flúor oxigênio e nitrogênio se mantém porque é uma interação do tipo dipolo permanente dipolo permanente que você já viu nas outras aulas Quando existe hidrogênio ligado com flúor oxigênio ou nitrogênio você tem as ligações as ligações ou pontes de hidrogênio Pronto Se você memorizar esse diagrama resumo tem certeza que as questões desse assunto vão ficar mais fáceis E se você pensar em força intermolecular você precisa lembrar que a intensidade das forças intermoleculares a intensidade das forças intermoleculares cresce nesse sentido indicado na figura né ou seja a interação dipolo instantâneo dipolo induzido é mais fraca que a interação dipolo permanente dipolo permanente que por sua vez é mais fraca que as ligações de hidrogênio É isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado da aula um grande abraço e até a próxima